Então, gente, dando prosseguimento à etapa 2, semana 2 do operador de caixa, a gente vai entender bem o que é fluxo de caixa e quais são os seus componentes. O fluxo de caixa, ele compreende, em primeira instância, o fundo de caixa, também chamado fundo de troco, ou em alguns lugares, principalmente no sul do país, chamado de caixinha. O que é isso? É a reserva de dinheiro que o estabelecimento mantém, que seria o, alguns chamam de capital de giro, mas está errado. O fundo de caixa, ou um fundo de troco, é o dinheiro que fica dentro da empresa para ser utilizado para as despesas do dia a dia, do cotidiano. E, normalmente, na abertura do caixa, tem esse dinheiro lá, que é para facilitar a questão de dar o troco, visto que, no momento que você abre o caixa, ainda não houve faturamento. Também, o fluxo de caixa, ele pode ser entendido como um fluxo de dinheiro dentro da empresa. Então, tudo que entra e que sai. Não é só o que entra. Muita gente tem essa ideia de que o fluxo de caixa tem a ver com entrada de dinheiro. Não é. A palavra fluxo já se define por si só. Fluxo é entradas e saídas de dinheiro. E isso a gente vai analisar de acordo por um tempo. Normalmente, no varejo, a gente faz essa análise por turno e ou por expediente. E, obviamente, ao final do mês, a gente faz uma análise geral. Mas, todos os dias, tem abertura e fechamento de caixa. Certo? E aí, às vezes, a gente tem um montante que é específico, que é recolhido, porque tem um determinado fim, um projeto específico. Normalmente, quando é feito esse recolhimento, a gente chama de sangria. E o que seria a sangria? A sangria é a retirada periódica desse dinheiro para fins de contabilidade e como medida de prevenção de perdas por roubo, furto ou extravio. Certo? Então, isso é muito preocupante, porque a gente deve levar em conta que necessita de um controle disso aí. Essa planilha que vocês estão vendo aqui é a planilha de fluxo de caixa. A gente tem na coluna número 1, essa daqui, um exemplo já completo do que é o que a gente vai fazer no exercício dessa semana. Então, a gente tem como fundo de troco ou fundo de caixa R$ 500, a gente vendeu R$ 22.250, e houveram outras movimentações positivas de R$ 500, talvez pagamentos, recolhimentos, essas coisas. Então, no final de entrada, nós tivemos R$ 22.750. Nessa segunda parte aqui, a gente tem os pagamentos. Então, você teve R$ 10.000 de pagos ao fornecedor, R$ 120 que foi para o banco, nada foi para o marketing, teve a folha de pagamento, e teve outros tipos de pagamento, outras retiradas. Então, nós tivemos de saída R$ 20.145. Ao final do dia, o que a gente faz? A gente subtrai a entrada R$ 22.750, menos R$ 20.145, que no final tivemos saldo positivo de R$ 3.150. Em resumo, a gente soma o que ganhou, a gente soma separadamente o que pagou, e subtrai um do outro para saber quanto a gente faturou de fato esses dias. A gente vai fazer isso também na segunda e terceira colunas. Vocês vão fazer esse exercício e vão me fornecer esses dados, tá certo? Então, eu quero que vocês façam essas movimentações, obviamente, de um dia para o outro, percebe que tem diferença, tá vendo? E um depende do outro. Eu ganhei R$ 3.150, 105, desculpa. Esse tonho como fundo de caixa, e agora eu vou fazer as transações para poder saber quanto eu faturei. Então, vocês completam essas lacunas aqui, ó, que eu deixei sobrando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí